Ela Foi Pra Mim O Amor Que Era Meu Não Imaginava Sua Traição Sua Ambição Me Deixou Sem Nada Tornei Meu Andante Medico De Rua Ela Continua Rica E Amparada A Nossa Vida Era Cheia De Luz Carros E Casas, Viagens Vinha Enquanto Eu Tinha Pentei Meu Nome Pra Essa Mulher Eu Fui O Primeiro Suas Amizades Lhes Fez Me Deixar Virei-Me Um Pedinte Que A Junta E Esmola E O Dinheiro Que O Povo Me Dava Pros Filhos Mandava Pra Pagar Esmola Por Anos E Anos Assim Continuei Talvez Um Dos Filhos Já Esteja Formado Mas Essa Mulher Com A Sua Maldade Não Se Contentou Em Me Ver Derrotado Entrou Na Justiça Pedindo Direito Disse Que Eu Devia Pra Ela A Tensão Que Ela Pediu Não Podia Pagar Somente Restava Ir Para A Prisão Sem Ter Esperança Fui Ao Julgamento Queria Ao Menos Meus Filhos Rever E Os Dois Mais Novos Estavam Presente Com A Mãe Na Frente Exibindo O Poder Naquele Instante Um Advogado Pediu Aos Jurados Pra Poder Falar Liberte Este Homem Pois Ele É Meu Pai Foi Com Seu Dinheiro Que Eu Pude Estudar E Assim A Causa Por Ele Foi Quem Saí Com Meus Filhos Do Foro Abraçar Hoje Estou Feliz Com A Minha Família Pois Valeu A Pena Ser Homem Honrado Muito Tempo Havia Passado Deu Um Fim De Tarde E Quando Retornei Pra Rever O Pequeno Sítio Também Os Vizinhos Que Ali Deixei Foi Tão Grande A Minha Emoção Quando Aquele Casal Feliz Eu Abracei Era Um Sonho Por Me Realizar Eu Não Me Contive Ali Mesmo Eu Chorei Em Suas Faces Eu Pude Notar Que Foi Com Prazer Que Me Receberam Me Apresentando O Seu Filho O Qual Eu Não Via A Tantos Janeiros E Também Na Parede Da Sala A Foto Da Casa Onde Eles Viveram E Daquela Saudosa Morada Ficou Um Estreio Pra Ser Companheiro Hoje Eles São Os Proprietários Das Terras Que Um Dia Foram De Meus Pás A Pisar A Pisar Naquele Rico Chão A Malvada Saudade Doeu Muito Mais Dos Momentos Alegres Vividos E Da Mocidade Lembranças Me Traz O Cenário Que A Mente Retrata Por Ser Realidade Por Ser Realidade Jamais Se Desfaz Não Existe Mais A Casa Branca E A Velha Paineira Também Foi Tombada A Mangueira A Mangueira Da Lida De Gato As Suas Madeiras Foram Arrancadas Onde Era A Banca De Areia Num Lindo Gramado Ela Foi Transformada O Riozinho O Riozinho Não É Mais Divis Porque Sua Área Já É Remarcada Ficou Linda A Paisagem Confesso Porque O Progresso É Coisa De Deus É O Fruto De Muito Trabalho E Da Grande Luta Dos Projetos Seus O Relato Das Duas Paisagens Sempre Apreciando O Caio Da Tarde Sempre Apreciando O Caio Da Tarde O Sol Lentamente Escondendo Os Frigão Vendo As Andorinhas Que Voltam De Pando Enfeitando O Céu Nos Meses De Verão Também O Pedreiro Da Grande Floresta Para Sua Amada Faz Linda Canção Entra Em Sinfonia Toda Passarada Enchem De Beleza O Nosso Sertão Na Igreja Da Vila Na Igreja Da Vila Logo Bate O Cine Para Anunciar A Ave Marinha Pois É Nesta Hora Que O Sertanejo De Joelho Reza Com Sua Família Agradece A Deus Agradece A Deus O Dia Que Passou Pedindo Também A Sua Proteção Saúde E Prazer Pelo Seu Trabalho Que Para Seus Filhos Nunca Falta O Pão A Executiva Azevedore 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 Ao sair na porta contenta as estrelas Tem noite de lua e outras que não Ali os insetos que são vagalumes Tentam clarear a negra escuridão O goleiro atento pega na viola Risgando nas cordas sem a inspiração Faz suas boasias por rimas e trovas Coisas que ele mesmo traz no coração E aproveitando o grande silêncio Procura seu leito para descansar Ouvindo as corujas e os curiangos As águas do rio o monjolo tocar A chuva e o vaio molha seu roçado A brisa do vento vem pra lhe avisar Conhecendo bem o relógio do tempo Já sabe que é hora do seu despertar Durante a sua vida cantando o tempo inteiro Levando só alegria por este chão brasileiro Representando o sertão Sendo o melhor violeiro Compositor de verdade Agora resta a saudade do famoso Tchão Carreiro Dia 15 de outubro Eu fiquei em desespero Saiu em todos os jornais A morte de Tchão Carreiro Que foi o rei do pagode Sertanejo verdadeiro Muita saudade deixou Muita saudade deixou A morte me levou Esse nosso companheiro Disse adeus para São Paulo A saudade continua Sua viola divina Divulgada pelas ruas Boada pelas ruas Com a florzinha do campo Quem fez a imagem sua Tá na casinha da serra Canto pro céu e a terra Estrela, sol e a lua Vai pagode, vai pagode Com a volta que o mundo dá No suspiro da viúva Vem a chamada cobrar Moreninha Cordejando Que não para de chorar Com o peito cheio de dor Lembrando do velho amor Todo dia a solução Quem foi rei É a majestade É o ditado Muito certo Foi com Deus O tchau carreiro Aos violeiros Eu alerto Rei do pagode Foi embora Mas da viola Está perto Um violeiro abençoado Que morre sem ter pecado Encontra o céu aberto Viajando ao passado Eu comecei a recordar Saudades dos velhos tempos Que tanto me faz chorar Lembrando que eu, meu pai Chegava à beira do poço Enchia o garrafão Com tanta dedicação Alegria e muito gosto Era assim todos os dias Pra ele nada mudava No velho fogão de lenha Seu cafezinho tomava A mola vai enxada E colocava nas costas Entre os capis do atalho Todo molhado de orvalho Até chegar lá na roça Gravei em minha memória Que tudo era diferente Mamãe também Mamãe também capinava E trabalhava contente Os meus irmãos rapazinhos No rastel e na peneira Na coleta do café Com vontade Com vontade e muita fé Com dedos pela coelha Com dedos pela coelha Quando o sol ia baixando Pra casa todos voltavam Com o claro da lamparina É que a gente jantava Recordo que minha mãe Com ferro de brasa passava Roupas da família inteira Que natava de madeira A irmã mais velha lavava O cafezal da fazenda Em pastagem se formou Também a minha família Bracida desse motor A velha mão de trilão Ninguém nunca mais usou Tiveram luta e vitória É um pouco da minha história Que o tempo não apagou Viola linda Viola Que alega o sertão Alega rico e pobre E também meu coração Alega a moça solteira Que ficou na solidão Por ela só apaixonado Quero viver sossegado Com a Viola na mão Música Esta viola é beleza Todas coisas que eu vejo Deixa bonita uma casa Quando esta eu manejo Bato firme na viola Sem precisar de sofejo Esta viola é minha Pois ela é a rainha Dos programas setanejo Uma viola querida Com enfeite na madeira Chora a viola sentida Pra vencer nesta carreira Alegranda camoclada Você que foi a primeira Piola não pode parar Tu vai em todo lugar Desta pátria brasileira Música No ponteio desta viola Explico com lealdade Que tirou maus pensamentos Depois traz boa amizade Trazendo muita alegria Bastante felicidade Também no Cateretê Eu conto pra todos ver Que a viola fala a verdade Música Essa viola que eu publico Aplauda e ameniza a saudade Do meu velho amor Me foi embora Me deixando agora Travado em meu peito Tristeza e dor O som que tine das cordas dobradas Faz lembrar da amada deste cantador Essa viola pra mim é o remédio Que cura o tédio de um sofredor Tantas vezes viola querida chorava sentida pra ela ouvir Suas melodias foram harmonias da felicidade que um dia senti Viola de madeira Viola de madeira Minha companheira Bolada em meu peito Sempre esteve aqui Só te deixava quando me abraçava Me acariciando feliz a sorrir Certo dia Eu não esperava Que Deus preparava pro meu coração Mostrei viola Mostrei viola No canto Guardeiro Franqueza Chorei A separação Quem eu tanto amava na vida Numa despedida Eu dei o perdão Viola divina Hoje estou te abraçando Cantando e chorando Essa triste canção Viola divina Viola divina Hoje estou te abraçando Cantando e chorando Essa triste canção Mulher E chorando Abraçando Comenta O meu peito Eu vou te mostrar E chorando O meu desejo hoje estou realizando Estou fazendo o que eu sempre sonhei Ser um artista foi meu sonho de menino Com muito amor este sonho realizei Minha infância e a vida lá da roça É um orgulho ser filho do interior Ser brasileiro vestido verde e amarelo Fazer o ódio se transformar em amor Falar na infância é ser menino duas vezes O que foi bom cantando vou reviver O meu presente é o fruto do passado Meu pai e mãe jamais vou esquecer Lá da Nutella o meu pai foi um artista Na minha escola ele foi o professor Me ensinou a acreditar sempre em Deus Não desistir, você vai ser o vendedor Hoje eu canto pra milhares de ouvintes O meu pedido na verdade Deus ouvir Sigo cantando alegrando muita gente Vai meu abraço aos locutores do Brasil Quando me lembro do tape da minha vida A minha história está nos versos que eu fiz Se tem alguém que está triste nessa hora Cante comigo, quero ver você feliz Se tem alguém que está triste nessa hora Cante comigo, quero ver você feliz Fechando os olhos parece que estou vivendo agora Meus saltos dos onze anos Ficou longe sem demora Levando a minha infância Em cada romper da aurora Só não levou as lembranças Por tantas que sofro agora Nossa simples casa branca Com suas janelas verdes No sítio tinha um riozinho Que matava nossa sede Um grande fogão de lenho Que muita cinza juntava Servindo até de pintura Na parede a mãe usava Na sombra aconchegante De uma velha paineira Aonde era posada Aonde era posada Das nossas vacas feiteiras Um casal de colibris Entre as folhas colorindo Dividindo Dividindo com as abelhas Flores que vinham se abrindo E no meio da estrada Tinha uma banca de areia Onde a gente construía Castelos de brincadeira Sentindo a brisa do vento No balanço da porteira Por lembrar em tudo isso A saudade é companheira Este cantinho em cima da serra Falou desta terra que tem só beleza Pequeno chão por Deus abençoado Que foi coroado pela natureza Olhando a paisagem Eu fiquei atento Em meu pensamento vem a inspiração Quero falar desta linda chacra Do cheiro da mata sem poluição Na frente um muro de tijola à vista Tem plantas bonitas, um lindo portão Ao lado esquerdo A casa do caseiro Pede em gazeiro Na frente a mansão A samamba está uma maravilha Folhagem na trilha que desce pra mata Pequeno jardim com flores diferentes Fica bem na frente piscina em cascata Quando o sol aponta atrás da serra Nesta mesma terra que estamos pisando Um pássaro canta e outro responde Que galho em galho rugiu vai passando Que tem paraíso de verde esperança A gente não cansa de ficar olhando A água doce que tem no vasinho O dia inteirinho Veja a flor sugando Pra que todos vejam no muro escrito Como é bonita esta recordação Nove lembranças inesquecíveis É impossível não se apagarão Nos troncos das árvores Nome na fraqueta Com uma etiqueta em numeração Uma hortinha só de cheiro verde Perto da parede com iluminação Os raios do sol brilham na vidraça Tarde sem fumaça ao escurecer Da varanda vejo esta natureza Tudo é beleza, dá gosto de ver Seu José Afonso, esposa Dona Vera São os proprietários deste rico chão Com muito respeito, meu sincero abraço Tudo que eu faço é de bom coração Numa linda manhã de outono Passeando o mar Entre os campos eu me deparei Com pequenas gotinhas de orvai Brilhando ao sol encantado fiquei Vendo o sol que também aqueci Algumas sementes que ali encontrei Era o fruto da paineira velha No chão do meu sítio contém que plantei No chão do meu sítio contém que plantei Agradeço a mãe natureza Que deste arbusto me ajudou cuidar Com a chuva e o sereno da noite Hoje esta paineira tão crescida está Entre o lindo verde dos seus carros Até o João de Bárbara lhe veio morar Onde a passarada faz festa Parece um orquestra em cada despertar Hoje vejo a paineira florida E os colibris E suas flores beijar Em suas flores beijar Num postante vai e vem das abelhas O seu doce mel pouco a pouco sugar Também vejo o seu tronco forrar Portanto os espinhos a te dar proteção É o retrato da paineira velha É o retrato da paineira velha A árvore e símbolo do meu sertão Faço agora a minha homenagem Ao José Fortuna que um dia escrevei Sua história da paineira velha Sua história e da paineira velha Deixando saudades aos amigos seus Suas letras eternas Poesias suas melodias É inspiração Foi assim que escrevi estes versos Inspirei aos céus e fiz esta canção É o retrato da paineira velha